Vice-presidente de futebol do Flamengo fica irritado com a CBF por conta da paralisação do campeonato brasileiro, solta o verbo e diz que o Flamengo não pode ser prejudicado na parada no momento que acontecer a Copa América. Everton Cebolinha fala na coletiva de imprensa sobre a pressão que acabou acontecendo após a derrota para a equipe do Palestino. E Gabriel Barbosa, vai renovar ou não vai renovar com o rubro negro carioca? Alan chama a atenção dos jogadores, da comissão técnica e dos torcedores com belíssimas atuações e forma uma boa dupla com o De La Cruz no meio campo do Flamengo. Isso é muito mais do vídeo de hoje, você que está chegando comigo por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se meus amigos, é importante pra caramba pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, compartilhe nossos conteúdos pros seus grupos de futebol, ajude a esse online a chegar a 100 mil inscritos. Dito isto, solta a vinheta, Isaac! Meus amigos, aqui pé anda a situação do Gabriel Barbosa, fica ou não fica? Vai embora? Enfim, vai renovar ou não vai renovar? A verdade é que o Gabriel Barbosa pode assinar um pré-contrato com qualquer clube agora no meio do ano. Agora no meio do ano o Gabriel pode sim renovar um contrato com qualquer clube. O presidente Rodolfo Landim diz que as tratativas com o jogador continuam, não na velocidade, né? Não na velocidade que se esperava, não na velocidade máster, vamos dizer assim, mas que as negociações efetivamente, elas continuam caminhando, elas continuam andando para a renovação de contrato do Gabriel Barbosa. Sendo que o Gabriel Barbosa, ele quer uma renovação, ele quer uma renovação por 5 anos, o Flamengo quer dar 3 anos. O staff e o Gabriel Barbosa quer uma valorização salarial e o Flamengo quer manter os vencimentos do jogador. Nesse aspecto eu estou com o dirigente do Flamengo. Nesse aspecto eu estou com o Landim, estou com o dirigente do Flamengo, porque para mim o jogador que tem que ganhar uma valorização, um aumento, vamos dizer assim, é o jogador que se valorizou. O jogador que se valorizou tem que ganhar um aumento. O jogador que não se valorizou não tem nem que se cogitar aumento. Imagine você trabalhando aí na sua loja e você chega lá, você não consegue bater suas metas, você é um jogador que é um empregado que causou problemas, aí você chega para o chefe, chefe, esse ano eu quero aumento. Mas por que você, o que você fez para você vir aqui e pedir aumento? É mais ou menos isso que está acontecendo aí no Flamengo, o grande problema é que não chega um denominador comum e o Gabriel Barbosa pode sim já no meio do ano receber algumas propostas de pré-contrato e deixar o Flamengo no final do ano. Mas a tendência, o Gabriel sabe que ele é um grande ídolo do Flamengo, ele sabe que essa magnitude, essa proporção, essa visibilidade ele não vai ter mais em clube nenhum jogando aqui no Brasil e o que não chega são propostas do mundo europeu, árabe, para contar com o Gabriel Barbosa. Eu acho que ele deveria, eu acho que ele deve permanecer no Flamengo, deve chegar um denominador comum para que a renovação ela possa acontecer, tá bom? Everton Cebolinha, após a vitória do Flamengo contra o Bolívar, abre o jogo e fala sobre a pressão dos torcedores em cima do elenco, tanto no aeroporto, quanto também no ninho do Urubu. Ele foi perguntado pelo companheiro Isaac do canal Flavoz, né, sobre a pressão, se essa pressão dos torcedores fez algum efeito em relação às duas últimas partidas que o Flamengo jogou bem. Por coincidência, alguns falam que é coincidência, outras não, o Flamengo após essa pressão dos torcedores tomou aí um rumo, né, o Flamengo voltou a jogar bem e voltou a ganhar e ganhar bem. Eu não sei que pode ser coincidência ou efetivamente eles podem estar correndo um pouco mais para mostrar para o torcedor que, ó, a gente pode, a gente consegue, mas a verdade é que o Cebolinha falou que após aqueles acontecidos, após a derrota para o Palestino, eles se reuniram e conversaram e disseram que da forma que estava não poderia continuar. E segundo o Cebolinha, foi aí que o Flamengo teve essa virada de chave na vitória importante contra o Corinthians e também na vitória de ontem importante contra a equipe do Palestino, aquela goleada no Maracanã que deu mais tranquilidade para o Flamengo na Libertadores da América. O treinador Tite, num certo momento, ele pediu a palavra, pegou o microfone lá do Cebolinha e disse, né, causando até um certo desconforto, uma certa polêmica de que os torcedores que ali estavam presentes, tanto no aeroporto fazendo a cobrança quanto também no Ninho do Urubu, não representavam os mais de 50 milhões de torcedores que tem o Flamengo. Se mostrando bem chateado, o Tite está bem triste, não é de agora, das vaias que ele vem recebendo aí no Maracanã e também dessa pressão que aconteceu fora aí do Maracanã, tanto no Ninho quanto também no aeroporto. E ele está aproveitando, né, num momento bom para poder falar e disse que esses torcedores que xingaram, que foram até o Ninho do Urubu, que pressionaram o elenco no seu local lá de treinamento não fazem parte aí dos torcedores do Flamengo, dos mais de 50 milhões de torcedores. O Alan tem encantado a comissão técnica e vai deixando o Eric para trás. O Eric que vem tendo sucessivas contusões, não consegue ter uma sequência, em contrapartida o Alan parece que se estabilizou na condição física, tem jogado e tem feito uma dupla muito interessante com o De La Cruz. O Tite está adorando o Alan, porque o Alan é um iniciador de jogadas muito qualificado, marca muito bem, fisicamente ele está muito bem, é veloz, tem feito muito bem também essa transição aí defensiva. E meus amigos, ó, pelo que a gente está entendendo, mesmo após a volta do Eric, a gente entende que nesse momento o Eric é reserva do Alan, porque o Tite achou um time ideal. O Tite não confia muito no trabalho, no futebol do Luiz Araújo, isso é fato, isso aí não tem como esconder, ele não confia no trabalho, no futebol do Luiz Araújo. E aí ele queria achar um jogador pelo lado direito, ele tentou o Lohan, ele tentou várias vezes o próprio Cebolinha, o Bruno Henrique, e parece que agora ele está achando o meio campo ideal, com o Alan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E aí o Luiz Araújo fica com opção no banco de reservas, e o Eric vai ficando para trás devido às suas contusões. Mas o Eric não vem tendo sequência, Virimé está machucado, e o Alan tem entrado, e tem entrado muito bem. Ganhou a confiança da comissão técnica e também ganhou a confiança dos torcedores, tá bom? Marcos Braz critica de forma incisiva a CBF por conta da paralisação do campeonato brasileiro. Não é novidade para ninguém, meus amigos, que o Flamengo foi o contrário, né? A paralisação do Brasileirão devido aos acontecimentos no Rio Grande do Sul. O Flamengo, Palmeiras e São Paulo, e outras duas equipes foram contrárias a essa paralisação. Entretanto, mais de 15 clubes do Brasil, da Série A do Campeonato Brasileiro, foram a favor da paralisação. Então a CBF parou pelas próximas duas rodadas o campeonato, e o Flamengo não gostou nada disso. Marcos Braz desabafou, falando que espera que o Flamengo não seja prejudicado. Porque o medo dos dirigentes aí do Flamengo é de que a CBF coloque, durante a Copa América, esses jogos que estão faltando. E aí o Flamengo, ao invés de jogar os jogos que já estão previstos com o seu desfalque, apesar de não ter sido nenhum jogador do Brasil, né? Para a seleção brasileira convocado. O Flamengo vai perder o Eric, o Delacruz, o Vinha, né? Enfim, o próprio Rossi pode ser convocado para a seleção argentina. Então uma gama de jogadores estrangeiros podem ser convocados para as suas seleções. E o grande medo dos dirigentes do Flamengo, o grande medo é que eles coloquem esses dois jogos aí, essas duas rodadas que foram adiadas, durante a Copa América, prejudicando ainda mais o rubro negro carioca. Que essa atitude do Marcos Braz deixa muito claro que se outrora a relação do Flamengo com a CBF era estreita, o Landim vira e mexe sendo convocado aí para integrar a comissão de viagem lá, enfim, ser o dono, ser o presidente da comissão lá de viagens, enfim, da seleção brasileira, viajou já com a seleção brasileira inúmeras vezes, parece que dessa vez a relação do presidente, do vice-presidente do Flamengo com a CBF não é nada amistosa, porque vira e mexe agora o Marcos Braz, o Landim está dando uma cutucada na Confederação Brasileira de Futebol. Passou da hora, né? Passou da hora disso acontecer, agora parece que eles acordaram. Tá bom? Você que está com a gente, deixa o like, inscreva-se, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Faça parte do nosso clube de vantagens, R$9,90 por mês, você concorre a uma camisa oficial toda segunda-feira. Quer mais? Você participa do nosso balão e pode ganhar até R$500 toda semana. Quer mais ainda? Lá tem um chat exclusivo que você fala com toda a equipe da S1 Live. Então deixe seu like, inscreva-se, baixe o aplicativo e faça parte do clube de vantagens, vem para a S1 Live, rumo aos 100 mil inscritos. Eu sou o Jonas Estelma, essa é a S1 Live, o maior canal de YouTube do Brasil. Tamo junto, um forte abraço, saudações, valeu! A S1 Live, o maior canal de YouTube do Brasil.